Fala, galera! Estou aqui do Key, gratis a hora com mais um vídeo. Eu tô aqui com o Suno. Fala, Suno. E aí, galera? Tranquilo, beleza? É, o grande Suno aqui. A gente tá fazendo a parte 2, sim. Concluímos no vídeo do canal dele, tá? Suno TV. A tier list de arena... Não, arena sem o Coliseu, tá? Apenas a arena PVP. E agora a gente tá fazendo a tier list do Coliseu. E sim, muda a coisa pra caralho. Porque no Coliseu, tudo que é uma merda, fica mais ou menos. Então, bora. Começando aqui a tier list. Suno, pode falar o primeiro herói que você quer. Começamos com os heróis 2 estrelas, tá bom? Mete. Beleza. Não é tu que vai fazer essa vez? Comentar? Não, eu tô comentando também, mas fala aí um heróizinho pra gente chamar. Tem que ser 2 estrelas. Fala um aí. 2 estrelas. Meu favorito de 2 estrelas é o Girgas, velho. Mas eu vou chamar a Kayuki aí, porque é mais que me conta. A Kayuki aí pra mim entrando rank... Rank B do Coliseu. Ah, que engraçado. Por que rank B? Não. Não. O Suno deve estar assim... Oxi. Eu pensei que era rank A. E eu tô aqui... Cara, é rank B porque ela dá dano a boss a mais aí na passiva dela. Dando em boss. E como no Coliseu tem muito herói que vai ser muito útil pro time, a Kayuki não é tão útil assim. Sinceramente, ela é boa assim, individualmente falando. Mas pro time em geral, ela só dá crítico e acabou. Não é tão boa assim. A passiva dela é da dano em boss. Ela é a rainha do PvE. É boa no PvP da arena, porque ela é meio counter de terra, né? Então... Mas... Tem suas limitações do PvP. Pra mim, nada mais, nada menos que o rank B. Suno, alguma coisa a comentar aí? Não, eu concordo porque... Os ataques melee são muito fracos no Coliseu, né? A maioria deles. Na grande maioria, sim. Tem uma desvantagem, né? Porque, tipo, geralmente cola no tanque e já era. Não sai mais ali. Exatamente. Mas dificilmente algum personagem passa lá pra backline. Talvez a Kayuki passasse, né? Por causa da... Que ela deu o transporte, né? Aí ela pode acabar mudar o agro. Mas, ao meu ver, mesmo ela passando pra backline, quando a Barry vira nela, quando o outro herói vira nela lá, ela morre muito rápido, não vai dar dano o suficiente. E... Fora que todo time tem uma... Uma passiva a menos é foda, né, velho? Assim, uma passiva a menos é foda. E todo time tem uma Marina. É. Não sei se o... A passiva dela de dano, mais 20% aí de dano em boss, isso aplica na Marina, porque a Marina é um boss. Haha! Mas... Não aplica não, galera. É só em boss de PVE mesmo. Então, a Kayuki Rank B. Já que você falou da Kayuki, eu vou chamar o Girgas, que ele já entra em Rank A, hein? Ao meu ver, o Girgas é um Rank A bem gostosinho. Cadê esse vagabundo que eu não tô encontrando, ó? Ei, alô, hein? Também não tô encontrando aqui. Caralho, mano. Cadê esse bicho, hein? Cadê esse cara? Achei. Aqui o Dragãozão Gigas, Rank A. É um herói de fogo. Dá um DPS legal. Ele pega em área. Vai ser muito bom se ele pegar os dois ou três heróis no auto-ataque dele. E ele dá mais dano na passivazinha dele de... Na passiva pro time, ele dá mais dano de habilidade, que isso impacta, assim, no Coliseu. No início não impactava tanto, porque todo mundo era fraco, morria antes. Agora tá impactando muito, tá? E, principalmente, ele não tem uma passiva a menos, já que é a passiva do herói dos 5 chances, que a Kayuki tem, né? Que eu vou repetir. A Kayuki, ela dá mais dano em boss. Já o Girgas... Cadê ele aqui, velho, lindão? O Girgas, depois de usar a habilidade, geralmente em 30% por 5 segundos. O Girgas faz uso em sua habilidade. Logo, ele é rank A. Alguma... Não, eu concordo com o Girgas rank A aí. Eu concordo plenamente. Eu não tenho o que falar muito dele, porque ele é um B, não tem muitos detalhes, assim, mas ele é forte no Coliseu. Mas não é tão forte, assim. É forte, mas não é tão forte. Ele complementa um time, né? É. Vamos lá, agora eu vou... Ele é aquele tapa-buraco enquanto você não pega o melhor. Isso. Vou pegar agora o Dolph, tá bom? Vou manter a vibe dos foguitos. E vou jogar o Dolph em rank A, tá bom? Jogo o Dolph em rank A acima dos Girgas. Por quê? Eu já falei pra galera aqui no meu canal que o Dolph, no início do jogo, era o herói melhor pra Coliseu do jogo. Era melhor que Marina, era melhor que Barra, era melhor que qualquer um. Por quê? Porque o Dolph... Era bugado. Ele dá muito dano. Ele não erra auto-ataque no Coliseu. O auto-ataque dele parece que pega uns quatro. É bugado. É bum, 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 bum. É um foguinho direcionado bugado que pega mais de uma pessoa. É muito dano que esse cara dá. E ele tem uma das melhores habilidades de grupo, que é o quê? Velocidade de reggae de habilidade. Isso atualmente está definindo as partidas do Coliseu. Quem consegue usar a habilidade duas vezes antes. Porque quando você usa duas vezes a habilidade, em quase todos os casos, você libera, né? Deixa o cara caído, ou levantado, ou ferido. E isso gera um combo de habilidades que vai ser usado no time. O primeiro time que consegue aplicar o combo perfeitamente, ganha a partida. Sempre vai ser assim. A não ser que o jogo evolua tanto que você use até quatro, cinco vezes a habilidade. Mas agora, no momento, o meta é até duas vezes. Então, isso é que nem no PVP, tá? É duas vezes você já mata o cara. É a mesma coisa no PVP da arena. Então, o Dolph é muito forte no Coliseu por causa dessa habilidade. E eu vou especificar aqui a habilidade pra vocês aqui. Eu já vou pegar aqui no Guardian Tales e mostrar pra vocês. Cadê? Cadê Dolph? Dolph, 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 Dolph. Caralho, mano. Cadê o Dolph? Aqui é cheio. Dolph, pega a visão. Velocidade e regeneração da habilidade de arma mais 28%, tá bom? Então, isso é muito forte. E ele também bufa ataque de habilidade dele em 10%. Ele também tem o narcisismo, né? Após o último ataque do fogo dançante, que é o ataque dele normal, o ataque aumenta em 20% por 5 segundos. Como sempre, não dá pra saber se isso estaca ou não, a não ser quem testou. Porém, é uma habilidade que também tem uso, que nem a dos gigas. Por isso, ele é rank A. A maioria dos heróis no Coliseu serão úteis, tá? Quase todos os heróis serão úteis. Poucos têm uma passiva como a da Kayuki, que só funciona em PvE. A grande maioria é geral. Sim, sim. Alguma coisa acrescentar no Dolph? Não, o Dolph já certificou ele da forma que ele é, da essência dele mesmo. Suado. Ele serve pra isso mesmo. Beleza. Agora eu vou pegar... Deixa eu ver... Vamos para o cachorrinho de merda, que ele chega aqui, ó. Em especial, ele sai de uma merda e vai pra rank B no Coliseu, tá? Você sabe por quê, Kusunu? Que ele vai pro rank B? Pela Marina, talvez? Pra dar o ataque básico, o ataque de água lá. É, pela Marina e a Bianca. Ele acaba sendo um ótimo buff pra Marina e Bianca, já que ele dá mais dano de ataque água pra o time. Isso é muito bom. Ele, mas nesse caso, fica meio com suporte, já que ele também é útil, ele também diminui a defesa do alvo em 20%. Exatamente. É um suporte, plenamente suporte. Nada mais, nada menos que isso. É um suporte de nível baixo, tá? Não é um bom suporte. Mas ele tá aí equiparado a Kayuki, porque a Kayuki não é tão boa no Coliseu. Pra ele ficar forte, vai ter que lançar uma arma que tolhe o ataque dele. Tipo, à distância, né? Que faça ele se teletransportar que nem... Já pensou que legal? Ele teletransportando igual a Vichuvaki enquanto ataca, tá ligado? Como se fosse um cachorro. E ele dava um debuff a cada ataque, tá ligado? É, tipo, diminuir o seu defesa, ou diminuir o seu defesa do ataque do alvo. Aí sim, ele ficaria usável. Porque dando esse bicho não dá, tá bom? E ele não tanca porra nenhuma também. Então, que seja dito, é um baita de um suporte merda, mas é um suporte e logo tem que ser visto. Eu vou puxar agora a corda aqui e voltar pra um fogo. Vamos falar da tanque de fogo Fave. Lave, sei lá. Lave, né? É, Lave. A Lave. Bem, a Lave me surpreendeu quando eu primeiramente li sobre ela. Deu até sono falar da Lave. Sinceramente, baita do herói merda. Mas ela tem uma utilidade aí. Tem uma utilidade legal. Ela dá taunt em área. Que ficou coisa comum, né? Pros tanques. Ela dá um taunt em área. Ela ganha defesa. Ela é bem tanque, tá? Ela seria, assim, uma ótima tanquer de fogo. Já que heróis de... times de fogo não tem tanque. Só ela mesmo. Então, ela... Pra ajudar a Plitivice e a Vichuva quer ficar mais tanque, você pode colocar ela sim no time. E... Como quarto membro, você pode ir pra outra merda aí. Tá bom? Mas é isso. Pra mim é ranquear. Nessa função dela, ela faz direitinha. É bem sólida. Ela não é absurda como... Spoiler alert. Craig. No Coliseu. Mas ela faz a função dela bem legal. Alguma coisa acrescentar? Ou discordar? Isso não. Não, tá bom. Até porque, tipo... Ela tem a passiva dela que ela vai receber menos dano. Então, a Marina, tipo, não vai dar um dano absurdo nela. Mas, porém, ela não vai trocar com a Marina. Então, por isso que ela fica um pouco mais fraca por conta disso. É. Até porque todo mundo que troca com a Marina toma um pau, né? Assim, não tem como, né? Não dá pra diminuir ela por apanhar pelo campeão que bate em todo mundo. É foda. É foda. Vamos falar agora. Eu vou pegar o... o negocinho aqui. Vamos falar do Marvin, velho. Que pra mim é rankear na... Ele é um dos únicos heróis que ele mantém se rankear, né? Tanto no PVP da Arena como no Coliseu. E no Muda. Ele é um herói sólido. Free to play. Muito fácil de adquirir. Que... Ele entra em qualquer time, né? Não precisa só ser time de terra. E apesar de que a maioria das vezes ele sempre é utilizado em time de terra. Ele é bem legal. Ele tem uma passiva legal. Ele dá defesa pra todo mundo, se não me engano, né? É defesa ou HP que ele dá? Quem? Quem mesmo? O Craig. Craig não, desculpa. O Marvin. Marvin, Marvin. O Marvin. A Marvin? HP. HP, HP. 38%. Então, ele tem uma função boa. Ele é muito útil pro time. Pode botar ele lá e ver o que acontece. Concorda aí, Suno? Ah, sim. Concordo, concordo. Mas ele não vai ser o teu carry do time. Jamais. Não acho que ele seja carry também, não. Posso estar enganado, tá? Mas... Talvez ele tenha potencial de carry contra 4 milícias. Todo mundo juntinho. A passiva dele proca, né? Que ele dá um dano em área legal. Buf! Aí... Aí ele pode acabar carregando seu jogo, né? Deixa eu ver aqui, ó. Vingança. O ataque aumenta em no máximo 50% proporcionalmente a perda de HP. Tá bom? Isso aqui é muito forte. Aí vem isso aqui, ó. O Vulcan. Quando atingido por inimigo, sua arma explode com 20% de chance de causar 50% em DPS aos inimigos. Um segundo com o time. Então, se você for muito cagado, isso aplica 5 vezes, ele matou todo mundo. Tá ligado? Então, é um campeão RNGizado que ele só funciona com a arma dele, tá bom? Mas é muito forte. É muito forte. Não é fraco, não. Então, você pegar a habilidade da arma dele, pegar a passiva dele, você vê que tudo tem sentido, tudo comba, comba e estaco, comba, você fica mais forte cada vez que você lê sobre ele. Ele não é tão utilizado mais porque, né? Quase todos os heróis 2 estrelas ficaram outshined, né? Perderam o brilho por causa dos heróis 3 estrelas roubados que estão chegando aí. Ficaram obsoletos, né? É, obsoletos. Mas não são fracos, tá? É muito fácil você perder pra um porra desse aqui no PVP e no Coliseu também, tá? Vamos falar... Alguma coisa, senhor? Vamos falar do Marvin? É, ele é isso mesmo. Ele vai se dar bem contra o Eugênio, porque quem joga com o Eugênio no Coliseu sabe que ela gruda no cara e depois não desgruda mais, vai até morrer e ser beijado. Ele pode até acabar ganhando o Eugênio numa porrada um contra um no Coliseu, entendeu? É, porque o Eugênio gruda no... Mano, eu uso o Eugênio, velho. Eu fico bolado com isso, velho. Ela fica parada. Ela não usa a movimentação, né? É. Isso é outro. Já pensou, se usasse, meu Deus, roubada. Se ela jogasse igual um player, por exemplo, correndo e lutando, ia deixar muitos putos no Coliseu aí. Ia ter espaço pra ela correr infinito. Sim. Ia ser tenso. Graças a Deus não faz isso. Pronto. Falar da Recate aqui, que pra mim é ranking B, tá? No Coliseu também. Apesar dela ter um dano perfurante em linha reta, é um dano perfurante em linha reta. Eu não... Eu não consigo achar a Recate boa ser a arma dela. Ela precisa um jeito de uma arma única. Até lá, pra mim, é ranking B e não sai daí, tá? Ela tem uma função legal, ela dá chance de crítico, mas pra mim é isso. É, no caso... É a mesma função do Marvel. No mesmo caso do Marvel. Se os caras te juntarem e ela conseguir perfurar todo mundo, assim, no ataque, até que ela fica bem útil, mas... Fica. Mas pra isso acontecer, né, velho? Puta merda, né, cara? É uma linha reta. O Marvel, pelo menos, todo mundo tá em volta dele, ele pega. A Recate tem que estar tomando ele em uma linha reta, né? Complicado. E ela não tem arma única. Quando o herói não tem arma única, tem menos buffs que alguns outros, né? Então... É, já perde bastante potencial. É, perde muito potencial. Falar da Rampang. Rampang, pra mim, no Coliseu, é B. Ela, apesar de ser rank A, quase S, tá? No PvP. No Coliseu, pra mim, ela é rank B. É um campeão que... Ela perde o brilho porque tem muito herói em duas gestionas que faz a função dela melhor. E... É isso, tá ligado? Por exemplo, o Marvel, pra mim, é uma versão da Rampang melhor no Coliseu. E... E o Craig também. Então... Sim, sim. Se quiser um herói tanque de básico, né? Você tem aí a Rampang. Mas, né? Falar em tanque, tanque mesmo, eu pego o Craig e já boto ele onde ele merece ser colocado, né? Eu acho que, tipo, se eu tivesse que escolher entre a Rampang e colocar, tipo, de tanque pra tancar buildado o tanque, eu escolheria até o Cavaleiro, velho. Cavaleiro, é verdade. O Cavaleiro, ele ia fazer uma função melhor porque ele usa escudo. O Cavaleiro ia tancar mais. Sim. Ele usa arma e escudo, tá ligado? O Craig eu vou botar aqui, tá? Rank SS. Acho que... Não tem muito o que ser dito. Ele entra em quase todo o time. Ele foi o primeiro herói e dois estrelas a ser colocado em todo o time, foda-se, né? O famoso bota e foda-se. O primeiro herói e dois estrelas que é o bota e foda-se. Quem quiser saber mais sobre o Craig, bota e foda-se. Que você vai entender. O cara tanca. Muito. Ele mudou a meta de botar o líder como DPS pra botar tanque porque esse cara não morria. Ele não morria. O campeão não morre, tá ligado? Não morre ele. Aí veio a arma dele que dá um life stealzinho aí, né? Com o dano que ele toma de melee. Porém, com o tempo ele perdeu pouco brilho para os danos ranged, né? Que acabaram quebrando ele. Que ele não caltera dando ranged que ele reflete. Ele ficava colado no cara que estava atacando ele enquanto o ranged ficava quebrando ele. É. A boa parte é que os status deles de defesa são tão altos que mesmo com os caras quebrando ele na porrada e ele sem dar reflect, sem ter o life steal, ele ainda não morria. Então, o Craig tem a menção honrosa que eu usei ele até ontem mesmo no meu coliseu. e o cara é um monstro, tá? É muito forte. Para mim, é SS fácil. É o único herói em 2 estrelas que é SS, tá? É o único. Não tem outro. E quem está começando aí vale a pena o pai ele mesmo porque não vai se arrepender mesmo. É. O cara fala lançou esse og, mano. Não sei se vale a pena gastar no Craig. Nunca fale gastar no Craig, tá bom? Respeita o Gintock, tá? O Craig é investimento. Nunca é gasto. É investimento. Não compara. Não compara com o Ogman. Não pode. Mas também falar mal do Craig é foda, viu, cara? Craig é SS pela facilidade que você pode buildar ele, a facilidade da adquirição e pela utilidade. Ele é 5 estrelas também. É, sim. É fácil achar 5 estrelas. Muito fácil. Ele é o tank free to play. É o tank free to play. O herói mais, assim, mais completo dos 2 estrelas que encaixa em qualquer time. Talvez o Fav trabalhe com ele nessa área de encaixar em qualquer time, né? É, talvez também. Talvez o Fav. Fala no Fav, pegar o Fav aqui, bota ele em rank S. Você concorda? Concordo. Só, não, nem pela cura, mas só dele remover os debuffs, velho, já é bem quebrado. Remove debuffs e cura infinito. Acho que, pra você, tá muito óbvio, né? e é o único suporte que não precisa, ele não dá buffs por, por, tipo, tipo, por exemplo, a Karina é buff tipo dark, a, cadê a vagabunda? A Eva, a Eva Idol, ela dá buff tipo básico. Qual é a outra que tu falou? A Lorraine dá, tipo, dá um escudo no início da batalha. A Lorraine dá, mas é, tipo, a Lorraine nem chama de suporte aquela merda, mas pronto, a Lorraine também, tá aí, né? A Lorraine é meio versátil também, a Oba, ela é só pra tipo terra, então temos um sup só de tipo terra, um sup só de tipo dark e um sup só de tipo básico. E o Fav que é geral. É, e o Fav que é geral, o Fav é o único, o sup geral, geral mesmo, talvez tenha outro, tipo a Aisha, mas a Aisha não heala, tá? Então, a Aisha só dá muito buff, né? É isso mesmo? Aisha dá buff pra caralho, então, o melhor healer, tá? Não suporte, mas o melhor healer e o único healer que é em todos os times funciona muito bem, é o Fav. A Lorraine é meme, tá, guys? Ela é meme, tá? E a Aisha é suporte, não healer. É uma desconsideração. Concorda nisso aí? O Fav é foda, em geral? Sim, fora que ele tem a habilidade dele que ele é... Da Lifestyle, É, não sei se você vai saber explicar, mas quando ele aumenta a cura, quando ele, tipo, faz uma habilidade em cadeia no segmento de machucado. Aqui, né? Quando tiros de feitiço atingem os membros do grupo, eles recuperam seu HP em 30% de cura, não, não. Isso aqui é... Não, no partido mesmo, no partido mesmo. Ataque por 140% para habilidades em cadeia segmentadas para machucado. Baita, baita de um campeão, hein, guys? Baita. Baita mesmo. Então, o Fav pra Marina é muito fácil de fazer, é muito gostoso também. Tá, galera? Fav e Marina é uma dupla que dominou muito o servidor e se botar ainda domina, tá? Assim, não é fraco, não. Por exemplo, agora que lançou o Ogman, você bota Marina, Ogman e um Fav, só esses três aí já ganha de um monte de time de quatro aí, viu? Sim. Ganha. Pra mim não morre não esse time deles. Eu só não coloco porque, né, é meu Eugênio, tá ligado? É, então, aí tá aquele jeito, né? Eugênio é foda. Se tem, usa. Famosa. Vamos falar agora da Chapira que pra mim entra aí em ranquear, tá? No Coliseu. Porque ela tem... Ela é o meu Eugênio de pobre, tá? Eugênio de pobre, tá bom? Ela tá dando... Pra você que quer fazer um time mili e não tem Eugênio, você tem a Chapira, pode usar, tá bom? Ela é a versão da Eugênio de pobre, porém, agora ganhou a sua arma e agora ela tem uma função diferente. Ela... Eu não sei o potencial dela ao certo, mas eu sei que no mínimo é ranquear, tá? Porque é muito forte. Ela... A gente usou ela no modo história, no capítulo nove, e o dano que ela tava dando era acima do da Marina, era acima do da Nari, era acima do da Tínia, só não dava mais dano que minha body, porque também aí já é meme, né? E os personagens, os inimigos do mundo nove, ela era 71, se não me engano. Era difícil, pô, não era fácil não, o dano que ela dava era alto mesmo, tá bom? Então, leve isso em consideração. Lembrando que o meu time não buffava ataque curta distância, só ataque de longa distância, então ela foi só com o buff dela e deu dano significativo. É muito forte. Concorda aí? Concordo, concordo. Agora eu falo da Mei, barra Fei, né? Que é o herói aí, Kung Fu, boy, Kung Fu Girl, que entra como rank, que entra especificamente como rank A. Por quê? Porque é limitado para alterar um tipo de golpe, golpe melee, acabou. Ela, no caso, ela seria mais endgame. Por que mais endgame? Bem endgame mesmo. Endgame pra caralho. umas três equipes, ou quatro equipes, quando tu vê que o cara só usa equipe melee, joga esse bosta aí e acabou. É. Acabou. Mas isso daqui é bem endgame mesmo, velho. Bem endgame. Ela é, literalmente, o que o novo herói que vai ser lançado aí de terra vai ser para o time ranged, tá bom? No caso, a Katerine, cadê a Katerine? A Katerine tem a mesma função, tá? E eu coloco ela na mesma situação também. Rank A, quando tiver algum time full ranged, você bota a Katerine no time e seu time ficaria três vezes mais tanque contra esse cara, tá ligado? É mais ou menos isso. Aqui, ó, olha, eu vou mostrar aqui em game pra vocês verem o efeito que dá. O meu é o feio, mas o feio é a mesma bosta. 64% a mais de defesa corporal. Não é pouco, tá, galera? É muita defesa corporal. É muita defesa, guys. E a Katerine aqui, 64%, 66% de defesa à distância. Então, esses dois heróis são, coringas, né? Sim. Tu pegou o feio, né? Feio e a meia, é, foi. Peguei o feio e a meia. Ah, tá, tá. Mas dá pra te pegar entre ela e ele, né? No caso. É, é igual. São iguais, são iguais. Ah, tá. Eu pensei que, tipo, mas muda a habilidade em cadeia? Tipo, no caso, deixa no ar, no caso, né? No final. Não sei dizer não, velho. Deixa eu pegar. Eu queria saber isso. Cara, vamos ver agora. Eu deixo no ar. Por quê? Ah, então. Então tá a mesma coisa. Mesma coisa, né? Eu queria saber se mudar. É, eu queria saber se mudar. Perfeito. Então não muda nada. A diferença é que o Fê é homem, tava faltando homem no jogo e eu peguei ele. Tava faltando homem. Eu nem sei. Eu acho que eu comecei a dar a meia lá na história e quando eu peguei ela, velho. Safe, safe. Gado. Bora. Bora, gadão. A May e a Katerina funções muito iguais porém em situações diferentes, né? É aquele negócio. Como o Suno falou, endgame, três times no jogo, aí você upa esses dois heróis apenas pra o quê? Pra destruir uma comp que seja única. Uma comp unicamente corporal e uma comp unicamente à distância. Acabou. Concorda? Concordo. Beleza. Até porque se não concordasse tava errado. Zoeira, bora, bora, bora. Eu vou pegar a Aisha aqui e jogar ela em Rank S. Eu quero saber se você vai ficar assustado ou concorda? Eu concordo porque que ela não é SS. Ela é muito boa, porém a função dela é unicamente da Buff. É isso. Ela não vai tankar muito bem, tá ligado? Como um tanque. Ela não vai dar dano como um DPS. Ela vai querer aumentar o dano do teu time. Mas se tu não tiver um personagem bem upado pra ela aumentar esse dano ela vai ser meio que ser nula. Vai ter que ter o personagem bem upado pra ela aumentar o dano. Vai ter que ter uma Bari, uma Nari, uma Marina, alguma coisa aí pra que ela faça esse personagem transcender o plano físico e ir pro plano celestial lá ficar sentado do lado de Jesus Cristo. O personagem tem que virar um Deus e ela tem a ponte pra transformar o personagem num Deus. Ela é a ponte pra isso. Porém, se você não tem o personagem que vai virar um Deus, também não precisa upar ela, porque ela é só pra isso. Mas como todo mundo tem, assim, todo mundo tem, eu duvido que não exista que existe algum ser vivo que não tenha Nari ou Tinha ou Mari ou Marina. Tá bom, Tinha foi meme, mas tipo, vocês estão entendendo que eu tô falando, tem que ter um herói três estrelas que seja o seu carry. Todo mundo tem, né? A Print Vice, foda-se, Print Vice é bom no Coliseu, pronto, tá ligado? É esse o exemplo que eu dou. Mas a Print Vice é só de fogo, então não vai misturar não, tá? Só um comentário. Vamos lá. Aqui falando nesses heróis, eu já puxo aqui, pego essa empregada e boto ela em rank B, tá? Já tá no B aqui. Já tá no B, já mantém. Que é o quê? Essa empregadinha, ela faz a mesma coisa que a Eugênio e a Chapra, porém sem grife, tá bom? Sem grife. É uma versão piorada da Chapra, ao meu ver, ela é tipo básico, pode ser que você... Aí você pensa, pô, mas tipo básico vai ser bom, porém é tipo básico, os outros dois heróis três estrelas são ranged. A Eva Idol e a Nari, então, porra, é... né? Tá ligado? Ela serve pra time básico pobre. Time básico e é pobre, não tem nenhum três estrelas. Acaba que ela tem sentido. E olha lá, porque aí você também tem time pobre, aí você tem que falar da... Como é o nome dessa mulher aqui? A empregada. Como é? Amy. A Lorraine, pô. Lorraine. Ah, Lorraine. Falando da Lorraine, que é um... Que é rank B também, tá? Como time básico. Ela tem um danozinho ilegal, ela tem uma cura bem massa, tá ligado? Você fala... O problema é que pra cura dela pegar, o time tem que estar junto. Eu não sei se a inteligência artificial vai juntar o time na hora da cura. Acredito que não, porque, pelo menos, a minha inteligência artificial é burra pra caralho. Então, ela depende muito do... Situação. Situacional demais. Ela é um herói situacional demais. Provavelmente a Lorraine é um ótimo suporte contra a Mili. Porque todo mundo vai juntar, né? E ela vai acabar curando todo mundo. Ao meu ver, a única vez que eu posso ver a Lorraine, caralho, roubado. E o dano dela vai ser eu e... Tá ligado? E outra coisa, ela é a Coringa, né? Ela quase todo suporte também é Coringa, né? Ela, a Aisha, também é Coringa. No caso, ela pega de uma... Aqui, ó. Vou mostrar pra facilitar o entendimento do... Ouvidor, né? XD. Cadê aqui? A Lorraine. Ela pega a pessoa que nem a Marina, né? De todos e vai ferido. Então... É o que eu chamo de Coringa, né? É o herói que consegue fazer o seu time rodar. Por isso ela é Rank B, tá? E... Não muda isso. E a Amy, voltando pra ela, é Rank B. É o herói limitado, tá? Eu não gostei do herói. Eu tenho a... Eu não tenho nem arma, porque não tem coisinha. Mas, tipo, eu cheguei a usar um pouco e eu disse... Pô, que merda, hein? Não gostei, não gostei, cara. Faltou alguma coisa, ó. Quando você derrota o inimigo, o ataque aumenta em 30% por 10 segundos e restaura o seu HP em 3. É uma merda. Você pode pensar, cara, isso é bom. Isso é bom se ela fosse um campeão bom. Mas é um campeão que não é tão bom. Aí você pensa, mas eu vou botar ela pra ajudar meu time, só que a passiva dela é plenamente para ela. É pra fortalecer ela. Então... E o que torna o campeão bom, no caso, falando agora, o caso do doguinho, o lobo, ele tem... O kit dele é bom, porque, né, quando o alvo tem menos de 50% da vida, ele aumenta o dano que ele causa no alvo. Ele diminui a defesa do cara. Mas o que torna bom, ou o cara tem uma defesa muito absurda, ou o cara tem um ataque muito absurdo. Não tendo um dos dois, não fica... Exatamente. Não fica bom. Não fica. A mesma coisa a M. A M não pode ser o hipercarry. Mesmo que ela tenha um kit pra... Que ela quer ser, ela não consegue. Ela não vai conseguir competir contra uma marina. Não vai. Pelo menos agora não vai. Quando der uma arma única pra ela, quando der alguma coisa diferente, aí talvez ela compita. Mas agora, num time que... Ela é básica, tá? Só quero confirmar. Ela é tipo básico. Né? É. Então, pô, ela é tipo básico, e olha só, eu clico aqui no tipo básico, tem a lã, e o cavaleiro, cavaleiro e a Rampang. É o time que ela é obrigada a ficar. É o time de três, duas estrelas. É difícil, cara, tá ligado? É difícil competir, tá ligado? Porque a Nari vai ser... É, ela não ganha buff da Nari, e a Nari não ganha buff dela. Então a Nari não vai poder entrar. Sendo que a Nari é o melhor herói básico do jogo, pô, tá ligado? Não dá. Complicado. É, então ela é bem uma equipe bem inicial mesmo, que vai querer trocar o mais rápido possível. É isso. Exatamente. A não ser que você... Né? Masoquismo e tal. Goste de apanhar. Goste de apanhar. Aí eu vou pegar a Karine e jogar em Rank A. Eu pego a Karine e jogo em Rank A e digo... Na verdade eu boto a Karine em Rank S, pra timidade. Eu quero falar isso, eu vou colocar em Rank S. Ela é única. Ela é muito forte. É, eu lutei contra uma Karine, velho. E ela ficava revivendo toda hora, porque tipo, a passiva dela não é uma vez por luta, né? É tempo, tem um cuidado. É. E ela não revive só ela não, viu, guys? Ela revive qualquer herói, tá? Qualquer herói. Isso é muito importante, vocês têm que pegar essa visão. Ó aqui, ó. Eu vou ler pra vocês pegarem essa visão. Olha o que a Karine faz. Quando os PVs ligam a zero, recuperam 40% do PV instantaneamente. Isso é o que teve uma vez a cada rodada. Então, isso e mortalidade, eu não sei se é só pra ela ou pro herói. Agora eu tô em dúvida, porque o negócio tá em espanhol e não especificou. Mas eu ouvi dizer que ela revivia herói também, tá ligado? Assim, outro cara. Mas aí... Mas eu acho que é só... Eu acredito que seja pra todos, porque tem um plural. Se fosse quando o PV, mas tá dizendo quando os PV... É, é verdade. É, quando o Los PV. Então, deve ser pra todos, tá? Ela é Rank S e subindo. Esse herói entra fácil em Rank SS pra time Dark. Assim, ele só não é Rank SS por causa de uma coisa. Só funciona em um tipo de time. Aí é foda, tá ligado? E a gente também não tem certeza que... É, é verdade. Se for em todos, pra mim é Rank SS, né? Porém, é aquele negócio. É só pra um time, cara. Então, ela só funciona com o time Dark. É foda, tá ligado? Mas, inclusive, se tu tiver um dos melhores times pra coliseu, que é a Abelha aí, com o Ogma e ela, dá nice, velho. É, maravilha, pô. Aí tu pensa em a Lupina. De novo, cara. A Lupina, né? Ela é, assim... A Lupina, né, cara? A Lupina, a Lupina. Lupina é massa, velho. Mas, a Lupina, pra mim, ela é o único dano... Ela encaixa muito bem naquele time, né? O famoso Eugênio, Marina, Lupina e Vichovac, tá ligado? O famoso. Aí chegou o Ogma. Aí, tipo, a Lupina meio que perdeu, né, velho? Perdeu a moral, né, velho? Porra. Sim. Porque ela era o dano longa distância, né, com o buff do Melee? Sim, é, entre aspas, longa distância com o buff do Melee, né? É, tá ligado? E ela joga os lobinhos lá. É, o lobinho dá dano ao Melee, mas ele ataca de longe. Porém, cara, o Ogma encaixa bem pra caralho aí, né, velho? É difícil. Inclusive, eu quero montar essa equipe aí. O Ogma, Marina e Eugênio e Vichovac. Ah, então, tipo, é muito difícil, galera. É muito difícil, cara. Por isso que a Lupina, eu já vou meter ela aqui. Foda-se, tem 0, eu tô nem aí. Eu já boto a Lupina em Rank A, tá? Ela é ótima. Não, ela é boa. É, boa em tudo, ótima em nada. Ela é boa em tudo, ótima em nada. Rank A pra mim. Rank A, que nice. Ela dá um crítico. Ela tem os status de 3 estrelas, então ela é bem fortinha, né? Comparada aos dois. Mas ela, até pra o time Dark, ela perde moral pra Karina. Então é foda. O 3 estrelas que tem, perde moral pra 1, 2 estrelas é... Tá ligado? É complicado. Isso só se repete, tá ligado? Em dois casos, vamos ver. Com o time de Dark e time de Fogo... Não, e time de Terra. Que é no momento que eu pego a Oba e coloco ela Rank S. A Oba é Rank S no Coliseu. Pra time de Terra, a Oba e a Mariane são Rank S, tá? Eu vou botar os dois juntos já e vou falar. A Oba e a Mariane são Rank S. Eu já fui contra um cara que pegou top em 1 no Coliseu. Que o time dele era a Oba, Mariane, Barre e Craig. Era um time completamente de Terra. Quase todo free to play. E ele conseguiu chegar lá só com a Barre. E antes da Barre, ele tinha a Oba, Mariane, Craig e Marvin. E ele chegou no top 10 do Coliseu. Ele chegou e ficou lá. Ele batalhou pra caralho no top 10. Não sei nem se ele tá, velho. Depois eu pesquiso. Cara, é da hora você ver isso. É um time free to play topado. Então o Terra domina o jogo até hoje, tá ligado? Por quê? Porque eles têm um dos melhores times free to play, tá ligado? Por exemplo, a Água. A Água é uma merda comparado à Terra, tá ligado? Sim. Não é free to play nada. Tem que ter Marina pra ser bom, tá ligado? Tem que ter Marina ou mesmo. Eu acho que bate de frente com o Terra. E mesmo assim, olha, a diferença dessa comparação aí... É que o de Terra é barato e o de luz é caro. É, o de luz é caro, velho. É foda. E é tipo, tu vai upar Lapissa, né? Que é algo que tu vai usar só no Coliseu, tá ligado? É limitado. Aí tu já fala Lapissa, já é 3 estrelas. Aí já não dá, tá ligado? É foda. O único herói, vai ser o único time que eu acho que chega é o de fogo. Porque tem a Previce grátis, né? Já vou botar Previce aqui, ó. Rank S, tá? No Coliseu. Grátis. Aí você já puxa o quê? Já puxa uma... Eu vou fazer o time full free to play. Aí você pega o Dolph, o Gigas e a Kayuki, tá ligado? O Dolph, o Gigas e a Fav. E fica assim. Aí você quer deixar o time melhor? Vishuvak. Rank S também. Joga lá. No Coliseu, cara. Vishuvak, Complete Vice, são os melhores combos, tá ligado? De times. Não dá, velho. É um combo absurdo. Pode chegar a dar dois hits no Crenha lá, velho. Acabou o Craig, pô. O Craig bichinho, velho. Tá ligado? Bichinho do Craig pra tancar isso aí. Vai ser complicado pra ele. Difícil. Eu acho que em quatro hits ele tá... Foda. Aí bora. Falando aqui pra vocês verem a diferença. Então, percebam que no Coliseu tem muito herói 12 estrelas acima dos três estrelas. Isso é porque é uma famosa arena free to play, tá? A arena PVP, ela é muito peito ruim. Assim, peito fast, né? Ela é muito peito fast. Não tem como, cara. O sul não sabe, eu sei. Mano, é foda. Então, o Coliseu é pra galera de fato free to play, mano. Tá tocando uma música. Tá ouvindo isso, bicho? Tô, tô ouvindo, tô ouvindo. Que é isso, o Truquito anda, porra. Aquela tá famosa, o efeito da edição, né? Tá falando, as Rollins. Aí a Bianca aqui, vou pegar aqui e já botar a Bianca em rank SS no Coliseu. Podem duvidar de mim, mas o Suno falou pra mim. Eu fiz, hum, será? E é pra caralho. Bianca é um monstro. É a Kayle do LoL, nível 16. É absurdo. É um dano que não para. É o HP sempre topado, porque o dano pega em 3, 4 negros direto. Meu Deus, cara. É muito bom. É que ninguém teve coragem, entendeu? Eu vou pular ela pra testar. Pois é, a minha conta secundária é da minha mulher, né? Contra a minha mulher. Eu deixei a Bianca assim que estrela já. E o meu time é todo ranged. É assim que tá Tinha, Elvira, Bianca e... Qual o outro? O Ogma, que ela pegou o Ogma agora. Aí eu boto o Ogma, tá ligado? Na defesa pra todo mundo. Cara, que absurdo, velho. Ela fica muito tech. Ela fica muito dano. O famoso gado Ogma, velho. Gado Ogma, só vem pra mulher esse corno. Vou até botar ele aqui, ó. É uma merda. Da zoeira, bora. Aí aqui, ó. Eva Idol. Rank S, tá bom? Eva Idol pra mim é Rank S topado. Um dos melhores heróis aí do Curizeu. Porém, pra time básico. Concorda? Concordo, concordo. Ela dá um trabalho ali, mas se tu não encaixar ela bem, ela vai fazer muita coisa não. Ela tem que encaixar bem numa equipe. Tem que ser time básico. Não adianta ficar perdendo status. Aí agora eu vou pegar aqui a... Pode fazer igual o Ukla, né, velho? Colocar... É, o Ukla doidão, né, velho? Pô, esse Ukla é o cara que joga LOL, mano? Não é possível, né? Eu também tava na dúvida. Não sei, velho. Eu não sei se é... Esse cara tem uma rivalidade da p*** comigo no Coliseu, velho. É, ele tem tipo... Aquele cara que é o analista, né? É, o analista é o Ukla, p***. É gente boa, cara. É gente boa. Eu acompanho ele há alguns anos já, no long. Será que é mesmo, se for? Não sei. Se for, eu quero falar que até acompanha, cara. Mano, eu acompanho esse cara há muitos anos, velho. Se for ele, ele vê esse vídeo, tamo junto aí, Ukla. Teu time é maluco, cara. Tira essa merda de Eva Idol. Cara, a mulher é chata da porra, velho. Fica me abusando. Essa Aisha também, eu, hein? Vai embora. Ele misturou a Eva Idol, botou uma Aisha no meio que deu bom, velho. Maluco, doido. Sim. Os dois no buff ali. É, foda. Aí tem essa Eva normal aqui, que pra mim é ranking... A, tá? Ela é ranking A, um dos heróis que rodam o time Luz, né? A Eva normal. Roda o time Luz, ela tá dando luz. E defesa. Não vai ser nada absurdo. É, nada absurdo, mas ela é ótima na sua função. Só o básico. Só o básico, só o básico, só o básico. Aí aqui a gente já pega Eugênio, tá ligado? Já pega Eugênio, já... Cara, Eugênio, pra mim, é... S-A, mano. Eu colocarei no A, velho. É, Eugênio, pra mim, no Coliseu é A. Ela só funciona por causa da passiva dela. Se não fosse isso, era uma merda mesmo e ia pra B. Porque... Mano, quem joga que o Eugênio vai ter, você vai ser obrigado a concordar, velho. Porque é muito... O boneco gruda num cara e não sai, velho. Eugênio não usa mobilidade, não... Assim, não dá, mano. Campeão não é tão... Não é bem aproveitado no Coliseu. Tem campeão que é assim, velho. Tem campeão que é assim. Tem que falar assim, ó. Estão falando isso porque eu não uso. Não, mas eu sou mono... Manda o Eugênio aí, pô. Manda o Eugênio. Eu uso. É bem dessa forma, velho. Cara, quando tem Eugênio no Coliseu, eu já sei que é vitória certa, tá ligado? Já pensa assim, mano. Pensa assim. Olha pra minha cara. Eu tô contra o Eugênio. Já ganhei. Tá vendo? O sentimento é esse. É que nem o Lupina no PVP. Lupina. Ganhei. Tá ligado? É foda. É que nem quando tu vê uma body com um Krang e uma marinha, tu já pensa... Nossa, essa equipe vai melhor trabalho, velho. É, é a mesma coisa. É, por isso que... Só que é o contrário. Nossa, isso aqui vai ser muito fácil. Ó, tem essa merda de Lupina no jogo. Ganhei. Isso aqui é fapas, hein? Fapas pro... Pro Lobinho, cara. O Lobinho gosta de Lupina pra caralho, campeão merda. Bora, bora pro próximo. Não, Lupina é foda, porque, tipo, é um campeão que tem o custo de três estrelas. E não é excepcional em porra nenhuma, né, velho? É, assim, cara. Nenhum design dela, velho. É, o design é muito feio. Parece uma drogada. Bora lá. Eu já botei a Bari aqui no SS, tá bom? Eu não quero comentar nada. Não tô perguntando nada. Eu jogo e digo que quem não concorda tá errado. A Bari é o melhor herói pro Coliseu do jogo. Eu sei que... Mano, a Bari é tão boa que se tu pega um time com Eugênio, Chapira e a outra... A essa empregada aqui, a M, pra dar dano curta distância. Se tu bota a Bari, a Bari vai ser o top dano. Ela é muito boa, cara. Ela é muito dano. A minha Bari chegou a dar 54k de dano recentemente. 54k de dano. O campeão não brinca na... Mano, é sem massagem. Ele é tão bom que eu entro agora aqui no ranking do Coliseu, tá bom? E eu duvido que tenha um vagabundo sem Bari, velho, no top 10. Vamos ver. Bari, Bari... Ó, ó, o top 5 já é full Bari, ó. Bari da Belinha. Aí, salve, Belinha. Tamo junto. A Bari da Belinha, Bari do Léo, Bari do Vítio, Bari do Godson, Bari do Dark, Bari do Lucas, Bari do Dua, Bari do Marcos, Bari do Fã, Bari do Kélimo. E o Ucla aí em décimo primeiro com o time dele bugado, né? Que é a Eva Aydon, o principal. Aí tem uma Aisha, uma Nari e uma Tinha. Foda-se, né? Ucla, é o Foda-se. Foda-se, joga ali, foda-se. O P vou colocar, velho. É, o Ucla assim dá bom, mano. Tá lá, é diferente, cara, é diferente. Você vê, no top 10, todos usam a Bari como principal do time. A Belinha fazia diferente, já mudou, botou a Bari de principal de novo. Porque deve ter tomado uma sova de alguém e falou, não, vou trás a radar agora. Então, galera, galera, a Bari é o melhor herói do Coliseu. Ela tem o maior dano em área do jogo, tá bom? Pode vir 20 heróis aí, Coliseu de Bari. Ela vai explodir o chão, aí o Coliseu de Bari não toma dano. Mas os outros três morrem, tá ligado? Então, é foda. O dano é muito grande a área de dano dela. E a habilidade dela é sinistra também. Ela aumenta em 80% o dano de habilidade. Tá ligado? Nossa, é muito dano, cara. É muito dano. É maldade pura, pô. É maldade. Então... Sim, velho. E ela diminuiu a resistência à terra, né? Mas 20% ela dobrava o dano. É verdade. Mas 20% era o dobro. É 100% a mais. Duas vezes. É muito forte, tá, guys? Então, a Bari não é Fluxixere. É o melhor herói aí do Coliseu. Mais trocadilha. Mais trocadilha. Florista, Fluxixere. Não é Fluxixere. Gostou, né? Foi sem querer essa, hein? A Bari não é Fluxixere, hein? Ah, gostei dessa. Mano, então cuidado ao lutar contra a Bari e ao negligenciar a Bari do inimigo, né? Assim, a falar, pô, essa Bari, cara, vai tomar bomba. Vai tomar bomba. Eu vou pegar a vibe aqui. Já bota a Raquel em rank A, tá? Raquel, pra mim, é rank A. Ela dá stun. Ela dá dano à distância. Ela é de água. Mano, ela tem uma função boa. Ela tem uma função boa, tá ligado? É, e pra ela funcionar, tipo, bem, bem mesmo, ela teria que estar de líder, velho. Só que daí tem personagem melhor pra ter que colocar de líder, né? É, o problema... O problema desse da Raquel é esse, tá ligado? Então, bota ela de secundária aí e... Aquele negócio. No ataque básico, ela estuna, tá bom? Então, já é, tipo, um stunzinho de meio segundo aplicado umas três vezes numa luta, ganha tua partida, tá ligado? É, já faz o teu personagem lutar, sei lá, uma vez a mais. Uma vez a mais e ganhou, ganhou o jogo, tá ligado? Então, ela é útil, sim. E como times de ataque à distância tem pouco, não tem tanque, né? Assim, tem o Ogma agora, né? Mas até pouco tempo não tinha tanque. É, você fica... Você usa ela pra segurar, pra que você tenha dano pra matar o povo, entendeu? Você ganha aquele meio segundo a mais, que é o tempo de todo mundo dar mais uma lapada e matar todo mundo. Isso. Então, a Raquel é uma função importante. Eu vou pegar a Lan aqui, né, no Coliseu e botar ela Rank S, tá? Pra mim, Lan... É, também tá Rank S aqui. Rank S no Coliseu, porque... Não tem muito que... Chegar e falar dela. É um campeão que na Arena tem uma função foda. No Coliseu, ela é a versão da Arena, mas com menos prestígio. Ao meu ver, é isso. Tá ligado? É. Nada demais. É a mesma coisa da Eugênia. Só que o da Eugênia é que ela não é igual a Eugênia, porque ela não cola no personagem. Às vezes ela vai pra outro... E ela quebra a defesa, né, velho? Pelo menos ela não se prejudica... Mesmo ela colando, ela faz os outros atrás da Dan. A Lan e a Eugênia se beneficiam quando você controla ela e o joga em torno da Ultimate. Mas no Coliseu você não tem esse poder. Então, você perde uma moral aí. Porém, a Lan não se prejudica como a Eugênia. A Eugênia é uma merda se você não controlar. A Lan ainda é útil. Ela quebra a defesa, tá ligado? Ela envia o tanque, mais do que a Eugênia. Então, é melhor. Pra Coliseu. A Eugênia é muito prejudicada. Ela vai ficar parada. Não vai usar a motinha pra dar os Drift. E quando ultar, a ult vai pegar em dois, cara. E um segundo só. E no final vai ser uma passiva a menos, né? É, uma passiva a menos. É uma merda. É uma merda. Que não usa passiva. E quando a vez que tem passiva a menos, desce. A Kayu quer exemplo disso. Ótimo herói, mas... Passiva de PvE. No PvP é uma merda. Aí eu vou pegar o Ogma agora. Eu vou jogar ele lá em cima. Em SS, tá? Como o... Aí do lado do Krang aí. O Craig melhorado, tá bom, guys? Quem não tem Craig e tem Ogma, não precisa ter Craig. Quem tem Craig e não tem Ogma... Pode ter. Boatos. Que... Olha, tá vendo? Tá comprando a armadura dos dois. É. Boatos. Que o Krang só trocou a armadura, hein? Boatos que é o Krang. Boatos que o Gnomo contratou o Craig. E é isso, hein, guys? É, meu irmão. Boatos que... Olha, olha. É verdade. É a armadura quase. Quase a mesma. No mínimo foi... No mínimo foi... Homenagem, hein? No mínimo foi uma homenagem ao Craig, cara. Não é possível. Isso aqui... Mesma pose. Parecida. Parecida. Mas a coisa muda a cor, velho. Parecida. Até porque pra tankar que nem o Craig, nada melhor do que o Craig. Então... Olha aí. Agora eu vou botar essa... Agora a Coco, galera. A Coco vai pra rank A, tá? A Coco vai pra rank A, quase S. Ela é um ótimo herói pra dar muito debuff, né? A Coco no Coliseu, ela é boa, velho. Vou te falar que eu upei ela, velho. E eu colocaria até ela no B, sabe por quê? Se tu for usar ela, velho, ela dá um ataque dela. E ela fica muito tempo parada sem atacar. Mesmo com a arma dela? É, ela fica muito tempo parada sem atacar, velho. Caralho, aí é merda mesmo, hein? É, por isso que tipo... Mas enfim, só pelos debuffs dela e o suporte, ela é boa. Mas tipo, ela fica muito tempo parada, tá ligado? O rank B tá tão podre, velho. Eu não sei se você coloca ela aí, é good. Tipo, a gente tem no rank B a M, o cachorro, a Recate, a Rampang, a Lorraine. Ela merece estar nesse rank? Acho que não, né? Ela merece estar no A. Tá ligado? Ela merece estar no A. Tipo, eu entendi o que você quis dizer, mas aí a gente... Olha o B. É tão sujo, mano. É tão sujo. Falando de sujo, eu já vou pegar aqui a... Já vou pegar aqui a Gremory. Já vou botar ela em ranquear também, tá? Que a Gremory é quase uma Coco, só que de Dark. Ao meu ver, a Gremory é uma Coco Dark. Diminui o ataque, né? É um esquemazinho bem legal. E a mesma coisa vai pra Yuzi. Yuzi é uma tanque Dark legal. É uma ótima tanque Dark. Ela e o Ogma, provavelmente, ficariam bastante tanques, tá ligado? A Yuzi e o Ogma, muito tanque mesmo. Tá ligado? Muito tanque mesmo. Sim. Ainda a gente tem que fazer os testes com as equipes e tal. É, tem que fazer. É, o recurso é limitado. Aí, cara, ao meu ver, Ogma, Yuzi. Aí bota a Karina e a Arabele. Cara, esse time Dark aí, pra mim, é o Dream Team, velho. Dream Team. Queria ter um time desse, cara. Queria muito. É barato até, né? É, é bem barato. Às vezes, tá falando do Ogma só e a Arabele, né? O resto, você consegue jogando. Bora. E tem a Gremory também. Se você não tem o Ogma, você tem a poa do Gremory, né? Aí bora, vamos lá. Arabele, né? Coloca ela aqui em Rank S. O herói mais importante pra o time Dark é a Arabele e a Karina, tá? Tenham isso em mente. Agora a Arabele não vai pra SS, porque ela é limitada a Dark. E acabou. É Dark e ponto. Não tem outra. Infelizmente. E aqui, ó, essa lista aqui nós estamos falando de, tipo, fazendo mais um endgame. Porque não adianta, tipo, nós falar SS, aí tu vai e upa ela, dá todos os seus recursos pra ela. Aí depois chega mais um endgame e todo mundo já tem três equipes e a tua Arabele, ela acha que fica de lado. Aí tu vai lá e fala, ah, foi o Suno e o Kegreds que mandaram. É, é, pega essa visão, pô. O que a gente tá falando aqui é a Arabele e todos os personagens com arma. Quem tem arma tem que ter arma pra funcionar, tá bom? Se você pega uma Barry sem a arma da Barry, a Barry vai panquear, tá ligado? É foda. Não dá. Tem que ser o personagem completo. O que a gente tá falando é completo. Pra não ver, mano, eu vejo na minha stream. Ah, a Tinha é roubado. Cadê a Tinha, mano? Tá aqui. Tinha é roubado demais. Eu não jogo. Cara, porque no seu elo, no seu nível, tu é muito ruim, tá ligado? O povo é muito fraco. Aí a Tinha fica forte. Mas aí você bota no nível absurdamente que todo mundo tá upado. a Tinha, a upada completa, ela não chega aos pés de Barry, de Marina, tá ligado? De Nari. Não dá, pô. Não chega, não é? É difícil pra ela. Ela tem que jogar muito bem. Coisa que eles não têm. Quanto mais... É tipo, eu vou dar um exemplo prático. É como se você fosse um espadachim e fosse lutar contra alguém com uma arma, porra. É, tipo uma espada de treino. É, não. Pode ser até uma real, pô. É difícil, pô. Tu vai ter que fazer uma jogada da porra pra matar, não é não? Pô, é a mesma coisa. A Tinha só mata o povo se ela jogar bem pra caralho e o outro joga mal, tá ligado? Ela não é recompensada por jogar bem. Porque ela depende também do jogo mal do outro cara. Porque se o outro cara desviar de um R dela, ela perde. Então, é muito complicado. É um campeão que eu falei já dela aqui, eu já coloco ela em ranking S, tá bom? No Coliseu, porque... Pra ter uma noção, até tipo, às vezes até acertando o R dela, tipo no caso a passiva, Sim, é foda, é uma merda. Não é suficiente, às vezes. Porque você tomou um ou outro hit que não era pra tomar e morre. Muito cedo. Muito fraco ela. Porém, no Coliseu, ela tem uma função boa. Ela dá um dano legal. Ela quebra a armadura. E ela tem a habilidade de ranged, né? Ela dá dano ranged aí pra todo mundo e ela é terra. Porque ela é terra, ela... E terra é o melhor elemento do jogo atualmente. Porra, tá ligado, né? Já é útil. Aí é ranking S. Muita gente na Coreia utiliza o time que é Bari, Craig... Não, Bari, Craig não, desculpa. Bari, Ogma, Tinha e Marina, tá? Por quê? E por que colocam o Tinha no lugar da Nari? Porque a Nari não comba com o time. A Nari seria no lugar do Craig, do Ogma, né? Desculpa aí. E o Ogma é melhor do que a Nari, na visão do coreano lá. E por isso que eles usam assim. E a Tinha é terra, então é muito bom você ter um herói com um buff a mais pra fuder a Marina. Porque a Marina, mano, a Marina tá em todo time, galera. A Marina quase todo... Assim, eu falei da Bari, né? Que a Bari tá em todo time. Presta atenção. A Marina tá no top 1, no top 2, no top 3, no top 4, no top 5, no top 6, no top 7, no top 8, no top 9. No top 10, no 11 aqui, tá ligado? A Marina, em 12 pessoas que eu vi do top 10, a Marina tava em 10. Então, a Marina tá em quase todo time também. Por isso que o povo preza por ter uma Tinha do que uma Nari. Porque a Tinha tem vantagem sobre a Marina, entenderam? Essa é a visão. Pega essa visão. É meta. A Tinha é meio counter do meta da Marina. Só que ela não é counter, tá? Mas é um dano a mais. Ela ajuda a Bari a matar a Marina. Pronto. É isso. Porque, por exemplo, se a Marina ficar muito tempo ali em campo, vai dar tempo dos outros personagens chegarem na merda. É, aí vai dar merda. Tem que matar rápido ela. Aí a Tinha quebra a defesa e a Bari destrói. Ah, mas a Nari também quebra a defesa. Mas a Nari é básico. Aí, porque ela é básico, ela é Rank S também, mas não tem preferência sob a Tinha, tá ligado? A Tinha. É. Talvez isso mude, tá ligado? A Nari, pra mim, é um ótimo campeão. Eu uso no meu time. Meu time é Bari, Tinha, Nari e Marina. Porque eu gosto, achei da hora. O dano da minha Bari fica gigantesco. E a Nari também machuca muito. A Tinha também acaba machucando. Ainda mais que, tipo, por exemplo, já com a inteligência artificial não tenta explorar o ponto fraco do herói, ela fica levando todas as bolinhas, todos os ataques da Nari. Todo mundo apanha da Nari no Coliseu pra caralho. Então, isso é muito legal de... Sim, eu acho muito da hora. A Nari é um ótimo campeão. E com o tempo passa, o Coliseu e as batalhas são mais longas. A Nari, sendo um dos últimos heróis vivos, tá cheio de defesa. Cheio de defesa. Destacado completamente a defesa dela. Ela fica muito forte. Ela não fica fraca, não. Ela fica muito forte. Mas aquele negócio, se ela morrer, se alguém atacar ela muito rápido, ela acaba morrendo muito antes do que deveria. Porque quanto mais dura a luta, mais tanque ela fica. Ela rouba a defesa. Sim. Então, tipo, o cara acabou de matar a Tomarina com dificuldade e vai passar pra Nari. Ué, cadê o dano? Foda, feels bad. Aqui eu vou botar a Sorri em Rank A, tá? Eu também colocaria em Rank A. Rank A, ótimo herói geral. Ótimo herói lúdico. Mas aí depende do ponto de vista, né, no caso. Se tu for usar, por exemplo, uma equipe que vai ser baseada em lutar com a arma e lutar com os personagens, ela só pra S. Mas só pra isso, tipo, não sei se compensa tanto assim, né, esse ponto do jogo. Antigamente ela seria S, com certeza. É, eu já pensei em fazer um time com CDA e Dolph, Sorri, tá ligado? Porém, né, hoje em dia, cara, hoje em dia, ela ia morrer antes de lutar, mano. Ia morrer... Essa altura do jogo não compensa tanto assim. Eu não imagino ela batendo contra a Marina. Talvez no Platina, pra chegar no Diamante, talvez compense. Mas depois do Diamante fica complicado. Depois do Top 100, pior ainda. Então, a Sorri fica muito limitada em duas comps, tá? Comp de CDR, né, de cooldown reduction pra ult, que é, no caso, diminuir o tempo de recarga da ult, e comp de luz. Porém, comp de luz tem Eugênio, e Eugênio não dá buff pra Sorri. Aí isso meio que foda a Sorri, tá ligado? Mas, de qualquer jeito, é uma ideia aí a ser trabalhada. É uma comp que pode ser trabalhada, né? Ah, eu não tenho Eugênio. Aí você tem a Lápis. Aí você pode usar Lápis, Sorri, Eva normal, e a Aisha, por exemplo, né? Pode ser. Pode ficar... Pode até ficar melhor que com a Eugênio, porque a Eugênio é uma merda mesmo no Coliseu. Sim, a Eugênio... Falando em... A Eugênio só serve pra completar time ali no Coliseu. É verdade. E falando em merda, eu já pego o herói básico aqui, ó, o principal, e coloco ele em ranquear, que é onde ele fica, tá? É, já tá... Ranquear, ele vai ficar lá, ele não é nada bom, nada ruim, ele é aquilo que ele é. Básico. Pronto. Só o básico. Quem tem, pode ficar usando pra um time básico, quem tem e quer usar ele em time misto, pare de usar, pense um pouco. O Cavaleiro é o personagem do tipo básico, o que é básico. É básico. Ele só funciona pro time dele e acabou. Mas ele é bom no time dele, tá? Ele fica legal, mano. Fica legal. Sim. Fica legal. É tipo a Karina, velho, pro time básico. É importantíssimo. Não, ele é tipo a Arabele pro time básico, é muito importante. Eu vou botar a Lápis aqui no time, no ranquear também, você concorda? Lápis? É, também. Só que, tipo, já com uma equipe montadinha bem pra ela, seria a ranquear essa, né? É, é. Uma equipe montada. A Lápis é ranquear essa, porque ela tem uma arma única e pode usar escudo, né? É, isso é muito foda. Ela usa uma arma única e escudo. Ela já sabe usar uma função já, que seria no caso... E outra coisa, ninguém vai dizer do ataque dela. Ela vai dar um ataque em área reto, muito forte, velho. É da hora, da hora mesmo. A Lápis entra em ranquear essa aí, concordo com o Suno, me corrigiu. E ela se torna um dos melhores tanques do jogo, tá? Ela é um dos melhores tanques do jogo. Só que ela é um tanque que só funciona em time de luz. Ela não é tipo o Ogma e o Krieg. O Krieg e o Ogma entre qualquer time. Ela não, é um dos melhores tanques. Se pá, ela tanque igual a esse merda aqui do Ogma. Porque é um tanque... Assim, é porque o Ogma entra em qualquer time, tá ligado? A diferença é essa. E ele bufa todo o time em defesa. Mas a Lápis, ela é muito tanqueira. É porque eu fui contra uma Lápis que passou um tempo pra matar essa mulher, velho. Demorou, mano. Demora. E como a inteligência artificial não sabe explorar os pontos farcos, ela vai ficar parada ali, levando o seu ataque na frente do cara. Todo mundo vai... Todo mundo apanha pra essa mulher aqui, de graça, tá ligado? Mas é o jogo do Coliseu. Só não passem pro lado ali. Só não passem pro lado e pronto. É o jogo do Coliseu. E por último, eu vou falar do campeão mais controverso aí do jogo, a Marina. Por que ela é controverso no Coliseu? Porque ninguém sabe se é pra usar ela de principal, pra usar a skill que pega o Coliseu inteiro, ou se... Ou se... E ela ganhar HP infinito, ou se coloca ela de secundário pra fazer o time rodar. Aparentemente, o meta é fazer ela de herói secundário pra fazer o time rodar. Porque ela, né, consegue pegar todos, é ferido, em pé, em cima, né, flutuando, ou deitado, e deixa ferido. Ou... É... O povo não sabe se quer isso, ou quer fazer ela de líder pra carregar o jogo. Porém, tem... Porque ela de líder também é bem complicado, né? Porque tipo, a outilha, ela pega todo mundo. Pega todo mundo, cara. Então, é muito complicado da gente chegar ao ponto e falar assim, a função da Marina. Mas é muito fácil quando você fala, ela funciona em qualquer coisa que você botar. É. Essa é a certeza. Essa é a certeza. Por isso, ó, tem gente que já especificando, tem gente que tá perguntando, qual o banner do foco que tu tá iniciando? Qual o foco? Marina ou Ogman? Marina. Eu... Se eu estivesse começando, tivesse começando ele na Marina. Topado. Nem se compara. Acho que nem se compara, bicho. O Ogman aqui tem, que entra aqui, dando defesa pra todo mundo, que dá... Ele dá taunt em geral. Ele bufa... Cara, bufa a própria defesa, dá reflete, dando longa distância em melee, ainda assim, ele nem se compara à versatilidade da Marina. Sim. Nem se compara. E a Marina também, além de ela tancar muito, e se tu vacilar muito, ela dá muito dano. É. Não, mas não tem esse se tu vacilar no Coliseu. Ela vai dar muito dano, tá ligado? Tipo... É, então, tipo, ela vai dar dano. Acabou. Acabou. É porque você não controla o boneco, ela vai lá, anda e bate. Bom, bom. Ela dá uma âncora. Seu time tá perto de um do outro, a âncora pega em todo mundo. Porra, aí já é um A da Bari, pô. É quase um auto-ataque da Bari em área. É muito dano, galera. É muito forte. É muito forte. Então, aqui a gente finaliza o time do Coliseu, né? Aqui, ó. O tier list do Coliseu. Pra vocês irem de novo. Pra mim, a rainha, né, do Coliseu é a... É a Marina, guys. É a Marina, tá... Não, é a Bari. A rainha do Coliseu é a Bari, tá? Não adianta, mano. Cara, eu fiz um... Eu fui olhar o Top 10. Todos têm Bari como líder. Isso não pode ser ignorado, tá? Não pode ser ignorado. E... É porque, tipo, se o Top 10 tá usando a Bari como líder, então... É, foda. E não é só aqui, guys. Na Coreia, mesmo é bosta. Todo mundo usa a Bari. O outro que muda, muda, mas é... Ela é de líder. Ela continua sendo utilizada. A Bari é... Provavelmente a Bari vai cair no... No PVP da arena, tá? Eu acredito que ela vai ter um aumento que vai cair. E ela vai ficar muito pra o Coliseu. Ela vai ficar muito boa pro Coliseu. Ela é dando em área, né? Então, querendo ou não, focar um contra um não é especialidade da Bari. Apesar de que ela tá se sobressaindo porque é muito roubada. Como a Marina, por exemplo. A Marina não é a especialidade dela dar dano. Mas ela se sobressai porque é muito roubada. O único jeito da Bari sair do Coliseu, aí seria, tipo, se ele adicionasse algum tipo de... Por exemplo, programação. Por exemplo, tu pode colocar a Eugênio. Antes de tu startar a luta, tu coloca... Eu quero que a Eugênio foque a Bari. Tá ligado? Sim. Marcar, por exemplo, os alvos que eles vão focar. É. É o único jeito da Bari. Pode ser isso, mas o cara tem o Ogma no time e o Ogma da Taunt e acabou, tá ligado? É. Mas aí mesmo, depois que saísse do Taunt ela ia voltar pra Bari, tá ligado? Mas será que isso acabaria? Porque daí o cara programava tipo a Bari pra pegar a backline. Não seria pior, não. Porque o problema da Bari é que a Bari ia focar Eugênio batendo nela e seria um dano só em uma pessoa. Mas aí se tu botar pra focar na Bari e a Bari bota pra focar na backline. A Bari morre, mas matou Triggs, tá ligado? É, então é complicado. Mesmo se o que tivesse tivesse isso pra counterar ela, o cara também ia colocar ela pra bater lá de trás e ia machucar, tá ligado? Tipo, pra mim, a Bari nunca vai sair do Coliseu. Ela vai sair do PVP. Eu acho. É, do PVP ela tá até dando uma decada que tá fraca. É, ainda... Ainda mata qualquer um que vacilar. ainda mata qualquer um. Porém, ela tá perdendo umas matchups. Não podemos ser hipócritas. Dá pra perceber que ela tá saindo, sim. Tá dando uma decaída. O PVP, quanto mais tempo passa, mais eu vejo que a Bari pode acabar saindo fora. Porém... É que agora os personagens tão mais correndo e voltando. Já a Bari ficou parada e tal. A Bari é muito mecânica parada. A Bari tem mecânica muito de PVE e tal, Coliseu. Um ser humano controlando vai abusar dessa lentidão da Bari, entendeu? Sim. A não ser que, né, o cara proc três vezes pra bala sair rápido, aí, meu irmão, chora e acabou. Tem essa questão aí. A Bari também tem o RNG. Então, a Bari é a rainha do Coliseu. Do Rank SS a Bari é a rainha. Do Rank S, pra mim, o rei seria assim, o mais versátil do Rank S. Pra mim, é o Fav, né? É. A Aish ou o Fav, né? É, Aish e Fav seriam os mais versátil e dá pra, tipo, em quase todos os times. E do Rank A... A gente chegou a falar da Bichu Baki? Chegou, pô. Ela exploda e a galera pula em cima. Bom, bom, bom. Mas ela não é tão boa no Coliseu. Parece até que fica ruim. Não sei porquê. Se comparado ao que ela faz no PvP, na Arena, eu vejo no Coliseu, ela... Eu fico, morre bem rápido. É, sim. Eu uso ela, eu, tipo, dá um passinho e, pô, morreu. É muito rápido, né, velho? Deve ser porque ela é melee e ela tem... É papel que nem a Bari. Ela é papel que nem a Bari e é melee. Aí é foda. É isso que quebra ela. E ela sempre vai dar de cara com o tanque de prima, né? Ela passa pelo tanque de prima. Aí ela acaba tomando dano de todo mundo, brubruf. Aí morre. A não ser que você posicionar ela lá atrás, né? Mas aí é... É. A mais. Assim, rank S, o melhor pra mim é a Fave e a Aisha. Rank SS, Mari, Marina, Ogma, Craig, Bianca, né? O Ogma sendo... O Craig sendo o pior, né? Tá ligado desse aqui? Pior aspas, né? Rank SS... Galera, eu quero... De novo, SS é muito roubado, tá? É assim, SS é imoral, S é roubado, A é bom e B é normal. E uma merda é uma merda. São os que nem servem pra, sei lá... Nada, pra nada, pra nada, uma merda. E, tipo, no rank A, os reis do rank A, assim, dois? No rank A, eu colocaria, por exemplo, eu acho que... Vixe, velho. O Marvin. Marvin, eu ia falar o Marvin. O Marvin e o Dulce? Não. É, Marvin, Marvin, ó, eu seria assim, Marvin e os caras que dão redução de arma, porque pelo menos vão ser úteis pra... É, Dolph e a Sorre, no caso, né? É. Na hora. Pronto, ok. E rank B, o melhor pra mim é a Kayuki, depois a Rampang e Recate aí, né? Esses três são superiores ao Cachorro, a Amy e a Lorraine. Sendo o pior aí a Lorraine pra mim, assim, não... Mas se tu quiser apelar muito, muito no Coliseu, velho, muito, tipo, apelar muito, aí tu coloca o Goku e o Bob, velho. É, o Goku e o Bob eu nem menciono, porque eu quero que o jogo continue balanceado. Porque se for pra falar desses caras aqui, não dá, é imoral, tá? Esse... Não, o Sun falou aí, vou até cortar no vídeo, cara, porque... Não dá, pô, não dá, pô. Falou desses caras aí da merda, mano. Os caras vão usar e a gente vai perder. E aqui, por último, a gente nunca colocou essa mulher, a corredora, né? Ela vai ser o boss final aí do jogo, a corredora de raio, já é cortadora de raio, sei lá o quê. Sim, contador de raio. Contador de raio. Eu vou botar ela aqui numa merda só de meme, mas ela é boa, tenho certeza. Não sabe o que ela faz ainda. É, não sabe, mas sabe que era o boss final do jogo, já foi confirmado aí pela Riot Games. se ela vier, por exemplo, com a mecânica da Eugênia e ganhar a velocidade de movimento já que ela corre, vai ser muito quebrada também. Ia ser legal. É, espero que ela venha assim, só que uma merda. Ia ser engraçado. Tipo, ela... Imagina duas Eugênia, velho, basicamente. Ah, não, não quero, não quero. Fiquei até com dor de cabeça, bicho, tu falou isso aí pra mim. Eu já não aguento mais não, mano. Não aguento, não aguento. Mas é isso, galera. Finalizamos o vídeo. Vídeo longo pra caralho, foda-se. É isso aí mesmo. Sumo aí na área, com mais uma... Zing, 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 zing. Fala alguma coisa, Sumo. Alguma coisa, velho. Alguma coisa, velho. É isso. Fiquem com Deus. O grande Sumo ASMR King. Piadas. Piadas. Uou! Tá aí o canal do Sumo. Vai ficar na descrição. Sumo TV. O meu canal é este aqui. Claramente o melhor canal do mundo, de Guardianteus. Quase, né? Assim, muito próximo de ser o melhor canal do Brasil. Mas é isso. Tamo junto aí. Fiquei com Deus. Ih! Pronto.